Quem é o famoso que defende o fim do aperto de mão? Ele pede o fim do aperto de mão entre as pessoas. Antigamente, quando você chegava num lugar, você estendia a mão e a pessoa estendia a mão do outro lado e você se cumprimentava. Inclusive, tinha gente que vinha com aquele aperto de mão forte. Eu não gostava de dar a mão, mostra aqui, eu não gostava de dar a mão pras pessoas que davam a mão assim, sabe? A gente que dá a mão com indiferença. Passa álcool agora, passa álcool que eu te dei a mão. O álcool amarelo do Lombardi, não sei por que ela é amarela. Passa pra mim. O meu é... Eu tô pedindo álcool pra você faz meia hora. Daqui, vou passar. Nossa, eu tô aqui embaixo. Ai, foi um monte. Pronto. Passa no focinho da Júdica. Isso, isso, passa no capacete dela. Ó, seguinte, antigamente as pessoas davam a mão, né, Lombardi? Cumprimentava assim. Agora, agora, eu vou contar só rapidinho uma historinha. Você vai contar? Aí. Senta que lá vem história. Advogado, depois virou advogado, chamou José Carlos Duder. Ele é pai da Carla Duder, nossa colega, que foi do R7, não sei se ele tá no R7 ainda. Ele tinha mania de dar a mão. Aí nós tínhamos uns amigos que não queriam dar a mão. Aí vinha o Carlinhos, que a gente chamava de Carlinhos. Me desculpe, Carlinhos, vou contar uma indiscrição agora. Ele vinha numa calçada, a gente passava na outra calçada só pra não dar a mão pra ele. Porque ele tinha mania de Carlinhos. Aperta muito pesada. Muito feia. Não, ela dá a mania, gente. É, mas eu gostava, eu sempre dei a mão assim, dá a mão. Agora. Agora é soquinho. Quem é o famoso que não quer dar mais a mão? É o Roberto Carlos. O jogador? Não, o cantor, Roberto Carlos. O cantor, Roberto Carlos. É, ele defende o fim do aperto de mão. Sabe o que ele falou? Que ele acha que deveria ser aquele comprimento oriental. Só se curvando. Assim, ó. Quando a pessoa só se faz. Assim, ó. Mandada, vai rasgar. Navarro, vai. Lombardi. Vai rasgar. Judite, Judite. Vamos lá. Aqui, tá prestando atenção bem no programa, né, Judite? Externo. Vamos lá. Externo. Não, nem soquinho ele quer. Ele quer que seja esse comprimento aí oriental. Bom, ele tá com 80 anos, o Roberto Carlos, ele já tomou as duas doses da vacina contra a Covid, mas a gente sabe que ele tem um toque, ele mesmo fala que ele tem o transtorno obsessivo-compulsivo, né, e tem mais uma coisa aí que ele tá fazendo agora na pandemia. O que ele tá fazendo na pandemia, o Bob? Os funcionários que trabalham na casa dele, por que Bob? É, Roberto. Porque os funcionários que trabalham na casa dele, ele proibiu os funcionários de usar transporte público. Mas ele vai buscar com o carro? Ele tá pagando? Ele espera o que ele mande buscar, né? Ele tá pagando? Então, pelo menos, o que eu sei é que ele proibiu o transporte público, eu acredito que ele esteja resolvendo de uma outra forma. E ele não deixa ninguém entrar no carro dele agora. Ele mesmo tem dirigido o carro dele. Ele diz que as pessoas acham que ele tá exagerando um pouco, mas é o jeito dele, é o que ele tem feito aí na pandemia. Ele é meio metódico, assim, ele tem umas manias, aí ele tem o toque, né? Isso, é. Entra por uma porta, tem que sair pela porta. Não usa marrom. Não usa marrom. É, tem umas coisas muito loucas. Mas o comprimento que você bate na moto quando você chega, é muito legal. Cotovelo, você gosta? Cotovelinho? Cotovelinho. Não, eu não gosto muito, não. Eu já não tenho... Judite. Ela vai... O rabo. O rabo. O rabo. O rabo. O rabo. É. Canta uma. Canta uma do Roberto Carlos. Lady Laura, me leva pra casa, Lady Laura, me conta uma história. Eu queria mudar, não queria Lady Laura, eu queria Lombi. Lombi Laura, me leva pra casa, Lombi Laura. Ah, mas tanta música legal pra cantar do Roberto Carlos, vai cantar Lady Laura. Ah, ele não vale. Eu canto o que eu quero. Qual que você quer cantar? Qual que você quer cantar? Já falei pra você, eu cantei outro dia nossa canção aqui. Canta. Olha bem... Vou cantar um trecho aqui. Olha bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Não, não dói, não, porque você mandou cantar. Ou então, eu fui pras curvas da estrada de São Miguel, por onde eu... Só estado... Não, é do céu. Posso falar uma coisa? Roberto, desculpa, os caras culhambaram pras suas músicas. Meu, meu piano, meu piano, meu piano. O que ele tem hoje? O Lombardi, como cantor, é um ótimo jornalista. Agora eu peço desculpas a você, telespectador, não sei o que tá acontecendo com o Óbvio. A gente não sabe o que deu lido hoje. E olha, eu queria elogiar. Você se separou de mim, quase, que a minha vida teve fim. Sorri, chorei, quanto que não sei. Tchau, tchau, tchau.